Estamos aqui na loja Pioneiro de Itapoca. Vamos indicar aqui o preço desse celular, por favor. Estamos aqui com nossa amiga aqui. Como é que tá os preços do celular hoje, amigo? Careto, preço, a partir dos setecentos, tem já, viu? Pode ir parcela no cartão. Doze vezes sem juros. Faz, ó, doze vezes sem juros. Esse cara é diferente. Garantia de um ano. Para o homem é estourado para o Brasil. Vamos entrar aqui dentro da loja. Só mulher bonita trabalhando aqui na loja, ó. O gerente, o gerente aí, ó. A todo vapor aí, ó. Esse gerente é diferenciado. Bota quente, gerente. Cuida. Olha aí, ó. A pioneira da cidade de Itapoca. É show, papai. Tamo junto e misturado ao vivo para todo o Brasil. Show, papai. É de best celular. O sucesso total. Cuida. É show. E muitas promoções, né, menina? Promoção. Carregador, espelhiva. É show. Olha os vários óculos aí, ó. E aí, ó. Cuida. Cuida. É show, papai.